Olá, Amadinha! Olá, olha só agora aqui para o nosso momento do quiz, gente. Já chegou a hora? Sim, mas é o quiz do clube de leitura, você já fez a leitura, olha só a nossa mesinha, os livros de vocês. Vamos lá, quiz sobre Lucila, quiz sobre noite na taverna, quiz também sobre os luzidas. Está preparado? Vamos embora por quiz! Quiz! Ah, peguei você, hein? Vamos lá então, vamos liberar a questão número 1 para você já do quiz do clube de leitura. A obra romanesca de José de Alencar introduziu na literatura brasileira quatro tipos de romances, indianista, histórico, urbano e regional. Desses quatro tipos, os que tiveram sua vida prolongada de forma mais clara e intensa até o modernismo, ainda que modificados, foram letra A, urbano e regional, B, histórico e urbano, C, regional e indianista, D, indianista e urbano, E, indianista e histórico. Qual o X da questão, estudante da NASA? Eita, Amadinha, você já liberou? Já liberei a alternativa A, né? Embora o romance indianista tenha papel de destaque na obra de José de Alencar, foram os romances urbano e regional que ganharam maior força até o modernismo, por estarem mais adequadas à temática dessa época. Belezinha, coloca a canetinha, ok, olha só, eita que força! Vamos logo lá para a segunda questão! Vamos embora! Indique a alternativa que se refere corretamente ao protagonismo de Memórias de um Sargento de Melissa e de Manuel Antônio de Almeida. A, este herói de folhetim se dá a conhecer, sobretudo nos diálogos, nos quais revelam ao mesmo tempo a malícia prendida nas ruas e o idealismo romântico que busca ocultar. B, a personalidade assumida de sátiro e é a máscara de seu fundo lírico, genuinamente puro, a ilustrar a tese da bondade natural adotada pelo autor. C, nele, como também em personagens menores, há o contínuo e divertido esforço de driblar o acesso das condições adversas e a avidez de gozar os intervalos, os intervalos das... Aí, vamos lá! D, ele é uma espécie de barro vital, ainda mofa que o prazer e o medo vão mostrando os caminhos a seguir, até a sua transformação final em símbolo sublimado. E, enquanto cínico, calcula friamente o carreirismo matrimonial, mas o sujeito moral sempre emerge, condenando o próprio cinismo ao inferno da culpa, do remorso e da explicação. Então, Amadinhos, A, B, C, D, O, E. Qual é o cabanito? Vamos gerar! Liberando a dívida. Liberar é um, é dois. Opa! Aê! A dívida do letra C. Beleza! Vamos embora, porque agora estamos no quiz da aula do Clube de Leitura, unidade 3. Vamos lá! Sobre o poema Os Lusíadas, é incorreto afirmar que... Letra A. Quando a ação do poema começa, as naus portuguesas estão navegando em pleno oceano Índico, portanto, no meio da viagem. B. Na invocação, o poeta se dirige às estágias de ninfas do rio Térgio. C. Na Ilha dos Amores, após o banquete, Tex conduz o capitão ao ponto mais alto da ilha, onde lhe descenda a máquina do mundo. D. Tem como núcleo narrativo a viagem de Vasco da Gama, a fim de estabelecer o contato marítimo com as Índias. E. É composto em soneto decacílabo, mantendo em 1102 estrofes o mesmo esquema de rimas. E aí, Amadinho, A, B, C, D, O, E... O que está incorreto? Olha só a alternativa... Aê, quem marcou a letra E? Olha só a alternativa letra E. Eita, 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 o que será que temos por aí? E é o incorreto, né? Porque olha só, o que diz o mesmo esquema de rima é composto por um soneto decacílabo, mantendo-se em 1102 estrofes. Só que a incorreção está na questão de falar o mesmo esquema e não segue o mesmo esquema, né, Amadinho? Os demais estão... De rimas alternadas, emparelhadas e assim por diante. As demais estão corretas, né? Tudo certíssimo, mas não mais a escolha é da incorreta. Beleza, muito bem, agora, estudante, estamos aqui encerrando o quiz. Tranquilo, né? Três aí questões, três quiz legais, né? Que foi só para trazer você para aquele momento do seu estudo aí individual, né? E ver como está, né? A sua leitura, deu tudo certo, beleza? Mas agora, é com muita emoção. Tá nervosa, Amadinha? Nem um pouco. Oh, meu Deus do céu. Amadinha, quebra as expectativas, né? Pela fé. Mas eu... Relaxa, Amada. Mas eu estou. O que está acontecendo é estar com o coração partido. Aqui, ó, finalizando o nosso último contato, assim, da nossa aula do clube de leitura. Ai, meu Deus, é isso mesmo. Eu estou emocionada. Agora, somente no segundo ano, você, aluno. Sim, no segundão. Beleza, mas é com o coração batendo... É. Silêncio. Querem ouvir? É isso mesmo. Bem, é com muita emoção. Nós temos aí, ó, trocentas... Meu Deus do céu, neologismo, né? De imagens. Exatamente. E agradecemos, né? Aos professores que colaboraram com a gente, conosco. Vamos falar assim, conosco. Sim. Tá certo? Agradecendo de coração. Algumas pessoas... Ai, professora, a minha foto não saiu. Relaxa, Amadinha. Não saiu agora, mas pode sair depois. Mas depois... Como assim? Você aí depois, né? Última aula... Não, Amadinha. Eu posso pegar essa tua foto de agora e colocar lá no segundo ano. Não é mesmo, Pura? Sim. Lógico. Afinal, você aí faz parte, né? Do nosso segmento desse novo ensino médio. Tá certo? Nada tá perdido! Fica um dia assim nunca no Brasil. É verdade. Bom, então vamos lá. E lembrá-los que o Clube de Leitura continua segundão e... Terceirão. Terceirão. É claro. Olha só que bagagem de mundo. Que bagagem literária você está, olha, só colocando aí, só alimentando. Tá certo? Porque, olha só. Quem aí foi aluno treineiro do Enem? Levanta a mão! Hã? Deixa eu ver. Quem? Ah, tá. É porque você estava lá no fundão. Entendi. Não, beleza. Vamos lá mais uma vez. Quem foi aluno treineiro do Enem? Levanta a mão. Ah, meu Deus. Calma, gente. Devagar. Beleza. É isso aí. Amadinha, que avaliação foi essa, hein? Tranquila, tranquila. Ei, Levanta. Mas, vamos lá, que eles são curiosos. Mas eu quero... Não, eu ainda quero fechar a minha fala, Amadinha. Então feche. Dizer o seguinte. Olha só. Foi cobrado. O quê? Autores que foram estudados, textos que vocês viram durante as aulas, né? Machadão, amigo íntimo da Amadinha, tá? Todo presente aí no Enem. Sim. E ali o aluno tinha que saber o quê? As características desse autor. Certo? Ele tinha que saber também o quê? Do que ele trata. Sátira? Crítica? Né? Então vejam só. Estudem. Foco. Leitura. Porque o tema da redação foi top. Mas quando chegar a sua vez, olha, você vai ter todo o tempo e todo o gabarito do mundo para tirar mil nessa redação. Beleza? Então vamos aí com esse coração emocionado fazer aí as homenagens e agradecer, claro, a toda a nossa rede mediação tecnológica, a todos os nossos estudantes do estado de Rondônia. Mediação tecnológica, primeiro ano, aos professores presenciais, né, Amadinha? Fale aí com nossos professores presenciais, porque nós vamos fazer homenagem, tu já sabe, o coração não espera. Exatamente, eu já conversei com alguns em particular, tá certo? Mas eu agradeço de coração, como eu falei para cada um, os trabalhos ficaram maravilhosos, entendeu? E a iniciativa de cada um de premiar o aluno, achei supimpa, olha, supimpa, meu Deus do céu. Olha, gíria. Muito bacana, Ana mesmo, tá, professor, os alunos assim, ai, professora, fazendo a divulgação no corredor da escola, olha a nossa escola, tem biblioteca. A professora disse assim para mim, a iniciativa foi do aluno, professora. Quando eu pensei que lá a aluna já convidou aquela turma do fundamental, eles estão no primeiro, lá também tem turma do... Nono ano, segundo segmento fundamental. Fazendo, ó, leia essa obra aqui, é maravilhosa, poxa, isso é gratificante. Expandindo o que está aprendendo, né? Exatamente. Então, meus queridos, obrigada de coração. Eita que a Amadinha está com a voz embargada, eu já vou aqui interferir, porque o negócio está ficando complicado, viu? Estamos encerrando o primeiro ano, mediação tecnológica, meu Deus do céu. E vamos aí, a homenagem, libera a Amadinha para a gente respirar. Liberada, vamos lá. Vamos lá. Primeira homenagem, quem? Olha só. Ô, coisa boa, nossos estudantes da crente, Ariquemes, né? Aqui, um momento ímpar que eu jamais vou esquecer na minha vida. Todo professor, com certeza, ama esse momento, que é debater com seu estudante a obra literária, né? E aqui, nada mais, nada menos, o nosso estudante aqui conversando. Na verdade, eles estavam, a partir do tema, dizendo, né? A obra, o alto da barca do inferno. Isso vai ficar gravado na mente e no meu coração. Já está, Amadinha? Certo? Então, socializando para todos os nossos estudantes aí, mediação tecnológica. Foi um momento em que a professora aí, contou a experiência de como ela está trabalhando o clube de leitura. Como foi que esses alunos, devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho, chegaram aí para ter essa intimidade com os livros, certo? Temos depoimentos diferenciados, mas eu amei demais esse momento. Vi que realmente eles estavam lendo, estavam aí fazendo esse processo, que é ficar imerso com a literatura, né? Falaram da posição, da sociedade, do que eles veem. Professora, se eu fosse, eu iria para a barca. Aí deram risada. Eu falei, mas por quê? Não, eu vou me avaliar. Eu não vou ser igual ao padre, não, que todo errado queria entrar na barca aí do anjo. Então, ou seja, eles compreenderam, entenderam, né? Que ali é uma crítica daquela época, mas que se refere aí a nossas atitudes. E estamos aí para todo momento, a literatura, ela não é marcada só pelo tempo, né? Porque a crítica, ela vem, tá certo? E aí foi muito bacana, conversamos demais. E eu fiquei assim, me enfanteada. Aquela primeira foi da credo de Ariquemes, né? De Ariquemes. Mas só, Amadine, não só tem Ariquemes, não. Tem Jipa na presente também. Eita, vamos lá, então, simbora, traz aí Jipa na, olha só. Na verdade, nós vamos trazer duas creches aqui. Exatamente. Ah, meu Deus do céu. Atenção, Amadine, não podemos pular, porque aqui é uma homenagem geral, né? Olha só, a primeira imagem, nós temos ali, olha, uma obra fantástica, como fundo de parede, né? E Bapuru. Estou errada? Ai, gente, pela fé. Então, é Crede Porto Velho com a escola de Itapuã, certo? Nós temos aí o nosso estudante do primeiro ano. Olha, que legal, né? Foi o momento que eles tiveram também a oportunidade de ter uma aula ao vivo, uma aula do Clube de Leitura acontecendo na escola com a professora Pura. E, é claro, a professora Márcia acompanhando aí, né, pelo vídeo, certo? Muito bem, foi legal. A gente falou da estrutura do projeto, como é que esse projeto ia acontecer, como é que ele ia ser desenvolvido na escola, né? E aí, já conversamos sobre a primeira obra, um pouquinho sobre a segunda e a terceira que eles iriam escolher, tá certo? E aí, de cara, né, já o nosso primeiro estudante que está com o livro ali, ó, interessadíssimo, é o nosso aluno Elvis, em nome do Elvis. A gente quer aqui agradecer a todo o nosso estudante da NASA, que aí é um artista, né? Ele é o nosso saxofonista. Ai, que chique. E aí, nós temos a Cré de Giparana, Amadinha, a Escola Jorge Teixeira de Oliveira. Exatamente, você também presente aí com a professora... Sabe o nome da professora presencial? Sandra, se não me engano, mas se eu tiver errado, por favor, perdona-me. São tantos professores, né? Então, assim, e olha lá, os nossos estudantes atentos, perguntando, falando, né? Ali nós tivemos um aluno que se preparou, Amadinha, para falar do livro, ele fez também uma declamação de uma poesia que ele gosta muito de ler. Esse que está aí bem no meio, na minha frente, com a próxima professora ali já, entendeu? Mas foi muito legal, foi um momento na escola, assim, que é um momento ímpar, né? Quando você está com eles ali, é muito bacana. E você vê realmente que a leitura, ela faz a diferença na vida da pessoa. Certo? Vamos avançando! E temos aí agora a escola, nada mais, nada menos, que é a escola... Tupã! Olha só, tem a aluna Nayara, que foi a primeira! A primeira a ser visitada, é bom lembrar, Amadinha, você é boa de memória. É verdade, a escola primeirinha a ser visitada. E aqui a gente agradece a todos os professores, a Crede de Paraná, pela recepção, foi um trabalho árduo, né? Mas não medimos esforço para estar conhecendo aí o lugar, esse cantinho especial do nosso estudante, seja no campo, seja Ribeirinho, né? Seja o nosso aluno indígena, seja o nosso aluno quilombola, mas a gente tendo a oportunidade, a gente está lá, certo? Nayara, aí, homenagem, né? A nossos alunos da escola Tupã! E agora? Eita, chega da vontade de chorar, de alegria, saudade, né? E emoção e orgulho! Os meus amadinhos, os amadinhos da Amadinha, gente do céu! A escola Andilina dos Anjos. E aqui, olha só, o cantinho do clube de leitura, é um momento de descontração, momento tranquilo. Fizeram até um mural, né? Colocando aí, da primeira obra, da primeira unidade, que é o Alto da Barca do Inferno, e a segunda obra, da segunda unidade, que é a marca de Uma Lágrima de Pedro Bandeira. Ok! Comentários, né, de alguns professores, de alguns alunos, falam assim, ai, eu me vi nessa história. Verdade! Eu falei, amadinho, isso acontece, gente! Verdade! E veja que a professora, bem criativa, né? Ela, ali, por ser uma sala não específica, né? Com espaço adequado, ela arranjou isso. Põe um TNT no chão, espalha. É o momento que limita, ali, o espaço para o momento clube de leitura. E é isso que nós, também, aqui estamos compartilhando. O projeto, ele existe, ele não é taxativo, o professor, ele adequa de acordo com a sua realidade, tá certo? Então, assim, é a sua criatividade, é a sua realidade, né? O seu espaço é que vai fazer aí o movimento para que o clube de leitura aconteça, tá bom? E aí, tá gostando? Ainda tem mais imagens lá. Vamos lá, então, vamos embora. Vamos aí socializar, porque essa última aula é que nem doce, né? São vários momentos. Vários momentos. Às vezes fica no chão, às vezes fica na carteira, e tem aquela discussão, né? De grupo, né? De vídeo para discutir. Isso. Sobre o tema da obra. Beleza. E ainda agora, aliás, agora vamos sair, né? Ah, da Cré de Costa Marques e vamos para qual Cré agora, Amadinha? Qual é? Olha, eu não sei a Cré, eu sei a escola. Vamos lá, então. Uma do professor Wilson, olha só. Vamos ver. Aqui, ele foi uma da... Um que colaborou, né? Que mostrou, mandou essa imagem deles da primeira unidade. Ou melhor, na primeira unidade, ele falou, ah, professor, os alunos estavam sem aquela dificuldade para fazer a leitura. Já na segunda, eles se identificaram, tá? O professor Wilson mandou aqui o momento que estava acontecendo a leitura compartilhada. da marca de uma lágrima. Veja aqui como todos estão centrados, concentrados mesmo na leitura e participando. Vamos lá, na imagem? Vamos sim. Olha, a escola é Pedro Álvaro de Cabral, extensão Celso Ferreira da Cunha. Então, nosso professor Wilson, aquele abraço. Olha lá. E a salinha toda organizada, né? Um momento ali acontecendo e que bacana. E aí, olha só, contextualizando e colocando vocês aí na realidade da nossa aluna, Tailane. Onde é que ela está? Em casa, no cantinho dela, na cama. Ou seja, cada um faz a leitura no seu lugar, né? Beleza. Nós temos o que, Amadinha? Olha só. Nós vamos seguindo o que nós temos mais para você. Agora, aluna Carolina e Vila Bosco, tá? E aqui é da escola Dom João Paulo I, da extensão da escola Arthur da Costa e Silva. E temos a Letícia Sacrabiá. Todo mundo lendo da sua realidade, no seu cantinho. Certo? E mais outra contribuição. E agora nós vamos, claro, né? Para o Real Forte Príncipe da Beira, comunidade quilombola da Escola General Sampaio. Amei o clube de leitura. Fizeram um cantinho na sala, certo? E também fizeram aí a limitação e ampliaram com a imagem dos livros, conforme ia acontecendo aí o clube de leitura. Então, ali eles iam para o cantinho, onde a professora aí fazia uma leitura coletiva compartilhada. Que legal, né? Vamos aí para a nossa última contribuição. Eita! Olha só, da professora Tereza. E o professor Wagner Rodrigues. Olha, quem entregou o resumo, olha só, teve mimo sim. Teve prêmio? Teve premiação. Olha só, para os alunos, aqueles... Ah, terminou, entregou. Professor Wagner Rodrigues aqui, entregando a premiação. Porque os alunos entregaram o resumo antecipadamente. Beleza! Então, assim, certo? Eu e a professora Márcia aqui, agradecemos... A todos. A todos. E olha, continue lendo, certo? A leitura vai levá-los aí a ampliar o conhecimento e vocês só terão sucesso com ela. Tá certo? Sigam firme, sigam forte. E até o segundo ano. Valeu! E até o segundo ano. E aí